Olá pessoal do canal, como chegar vem comigo e te mostro, nós estamos aqui no quilômetro 440 da SP333 Então está até ali o telefone, se precisar de socorro é 0800-3000-333 Nós estamos ali seguindo então para a saída 440, Pedrinhas Paulista e Cruzália Então nós vamos entrar à direita, já passamos aí a cidade de Cruzália, fizemos vídeo lá em Cruzália Lá na Clube da Curva né, e para quem assistiu ou vai assistir o vídeo aí que a gente vai publicar Do Balneário de Florínia, nós iniciamos no Trevo de Florínia, que é algo em torno de mais um quilômetro daqui do Trevo Na SP333 que a gente está indo para Pedrinhas Paulista Nós estamos próximo aqui da divisa entre São Paulo e Paraná Está bem próximo, a ponte aqui né, e devemos estar aí a uns 80 quilômetros, ao redor de 80 quilômetros da cidade de Londrina Estão na divisa aqui né, com Paraná, em Sertaneja, do outro lado Londrina, Cambé, Londrina né, então 80 quilômetros da SP333 Entrando aqui à direita com a Pedrinhas Paulista, porque nós vamos visitar a cidade de Pedrinhas Paulista Então saída 440, porque é uma cidade de imigrantes italianos tá Então a cidade que mantém, então nós estamos na SP266, a rodovia Regílio Eldre de Sá Aqui nós seguimos até Cruzada, em Cruzada não pegar depois o Trevo Passar em Santa Cruz de Boa Vista e vamos passar sobre a Raposo da Valas e adentrar a cidade de Maracai Então basicamente aqui à direita, lá no final, Santa Cruz de Boa Vista e Maracai E à esquerda, São José das Laranjeiras Aí é onde é o Clube da Curva, que nós gravamos também, tem o nosso na Clube da Curva Então aí vamos ter, aqui nessa cidade, não temos aqui então Pedrinhas Vamos ter a filmagem de Cruzália né, temos lá o menino da Tava em Maracai Passamos para o Santa Cruz de Boa Vista e São José, que são dois distritos de Maracai E hoje é Pedrinhas Paulistas, Pedrinhas Paulistas, como eu disse, uma cidade colonizada por italianos Ok? Então ela tem toda uma conduta no estilo romano, as construções ali, a praça, vários monumentos no estilo romano Inclusive a Praça Central, existe também o teatro, o teatro infelizmente ele está sendo restaurado Vamos ver o naval aí, onde ele ficou o telhado E a gente vai fazer uma filmagem completa também do museu Onde guarda ali bastante material aí dos italianos Com foto deles da chegada, da migração, né, dos navios Então é um museu de muita atração Existem os painéis, né, com o nome desses migrantes e no verso desses painéis tem toda a história Então acompanhe, depois você acompanha então os vídeos Tanto do passeio pela Praça Central e são basicamente três praças ali no centro de Pedrinhas Paulistas No estilo romano e está sendo construído um outro local lá Que na hora que eu fico na gravação vocês viram, vamos ver É como se fosse um centro de eventos Um estilo romano mesmo, uma praça romana Um centro de eventos ali, de apresentações ali na... Uma quarta praça ali na... Aqui na cidade de Pedrinhas E está contínua aqui essa conduta Uma cidade muito bonita Uma cidade que nós estamos... Aí a 40 quilômetros da cidade de Assis No total 48 quilômetros Então bem próximo, né Então dá pra gente fazer esse passeio em tudo aqui, ó Da outra vez que eu vim, eu saí por de Assis Fui ao Maracai, Maracai e Santa Cruz Boa Vista Cruzaram, saí em Pedrinhas, aqui no Palmeiras de Florina E fechei, inclusive no mesmo dia, gravando lá em Bandeirantes do Paraná Atravessando a balsa ali No portal, no ponta, na... Encanto Motta, né, no distrito Porto Almeida Então nós saímos da SP333 Vocês viram lá o quilômetro Entramos à direita No trevo que a gente vai dirigir a Pedrinhas Paulista E Cruzalha Aqui no nosso canal, como chegar, vem aqui que eu te mostro Passeio hoje pela cidade de Pedrinhas Uma cidade de migrância italiana Com muitas construções no estilo romano Uma cidade bem diferenciada Aqui bem próximo da divisa, né Tem um rio ali que já faz a divisa com o Paraná Tá bem aqui pra baixo Depois, logo abaixo, já tem a ponte, né, da divisa Que você atravessa por aí pra Foz do Iguaçu Ou do Altair, né Cambé Basicamente, do lado direito é muito uma cidade de Pedrinhas Paulista Do lado esquerdo é Florina Então nós já estamos chegando Lá na frente já é o tribo da cidade de Pedrinhas Paulista Acho que a gente não vai pegar chuva Já está, a cidade de Pedrinhas já vai conseguir filmar Estamos, então, no quilômetro 500 Da SB266 Essa aqui é a que liga até Cruzalha E aqui com essa rodovia, nós vamos chegar até Maracaí E passar, né, aqui também, o partido acesso Em Maracaí, a rodovia Raposo Tavares Nós estamos chegando, então, rapidamente Eu saí da SP33 Ali, a 200 metros de parâmetro inicial É a penitenciada aqui de Pedrinhas Paulista Tá, então, um ponto de referência aí também Na SP33 é a própria penitenciada Então, aqui, né, estamos chegando Em Pedrinhas Paulista Aqui também tem a Colônia Rio Grandeense Nós estamos chegando a ver aqui Esse clube da curva, né, é da Colônia É da Colônia Vocês vão assistir o vídeo É um clube muito famoso Mas, infelizmente, está lá abandonado Então, nós gravamos mais por saldosismo aí Ó, então, estamos chegando, ó Ali no portal Uma cidade, ó, extremamente agrícola Um tratorzinho antigo Então, nós estamos entrando aqui À esquerda, à frente A cidade cruzada aí Que vocês podem Também, para eu postar um vídeo Mas, estamos estando nessa cidade De imigrantes italianas Que mantém uma total Tradição italiana Já na entrada Com esse belíssimo portal aqui, ó Já em estilo romano Tá, uma avenida bem ampla Vários casarões aqui, né Soja plantada aí quase que dentro da cidade Uma terra roncha De extrema De extremo valor Esse é o corretor de imóveis E aqui, infelizmente Quem tem grana Não consegue comprar terra, não E quem tem terra para vender Não consegue abrir nem a boca Quer vender Que já Já foi Então, aqui é um Aqui até Londrina, né Eu estou do Paraná aqui São terras Fértil, né De terra roxa Uma qualidade muito grande aí Para 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 a agricultura Então, quando você pega aqui Já dentro aqui O Paraná É um outro tipo de Medada de areião, né Aqui é terra mesmo Para cultivar Aqui quando chove Em paçoca Tá perto Bom Mais um quarteirão aí Dois quarteirões Nós estamos chegando na praça Tá Ali à esquerda Tem uma cantina A raiz da Itália Do meu amigo Roberto Nós devemos fazer Um jantar italiano Trazendo aqui O tributo André Bocelli Duco Germano Grisac A Fabíola Cariatti São produtor Vocês podem procurar também Vídeo aí Na apresentação Do tributo André Bocelli Duco Estamos conversando aqui Com o prefeito Possivelmente Se a gente consiga Trazer eles aqui Nessa cidade Que é o terraço Então, cantina A raiz da Itália Do meu amigo Roberto Sua esposa, né Eles também estão A indústria de massas Italiana Estamos chegando aqui O Correios Já o Correios No estilo romano Eu vou aqui Ainda me dirigindo Dentro do trajeto Porque eu vou parar Com o carro Em frente Que aqui Nessa rua Em frente aqui Que é o centro cultural Mas depois A gente vai ter A filmagem De todo Aqui, ó Nessa praça Aqui no estilo romano Nessa praça Aqui pra igreja E tá ali o teatro Depois aqui A nossa esquerda Tem uma outra praça Aqui é todo No estilo romano Ainda Mais um parque Ali muito bonito Mas nós vamos aqui Já contornar A primeira A direita Dessa primeira praça Onde que aqui A gente já tá Do lado da igreja Esse prédio A nossa frente Aqui à direita É o teatro Você vai ver depois A frente dele Muito bonito No estilo romano E já vou entrar A direita aqui Pra você saber Se localizar Pra chegar no museu Dos imigrantes Aqui Tá ali, ó Tá bom? Então uma belíssima história E assim que o nosso país Tem toda uma Uma tradição De vários povos Que aqui vieram Nós estamos lá A coluna rio-grandense De alemães E aqui Os italianos Eu vou parar aqui E a gente vai pegar Aqui a frente Muito bonito também Do centro cultural Onde se encontra Onde se encontra